E hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff participou da entrega do Prêmio Direitos Humanos. Em sua 17ª edição, o prêmio é o mais alto reconhecimento do governo a pessoas e entidades que se dedicam à promoção e à defesa dos direitos humanos no país. Por trás do jeito frágil de quem já viveu muito, um enorme coração e muita força de vontade. Para ajudar famílias do semiárido nordestino, o padre João Batista Frota, de 73 anos, desenvolveu o projeto Cabra Nossa de Todo Dia, que consiste na distribuição de caprinos para o sustento de pessoas carentes. Uma iniciativa que já ajudou muitas crianças a não morrer de fome. Esse projeto nós começamos em 93, época da seca violenta na nossa região. E no encontro das comunidades eclesiais de base, representando várias comunidades de sobral dentro da região, e eles disseram para nós, num momento lá, o padre João, nós estamos crescidos, mas as nossas crianças estão morrendo de fome. O que fazer? E eles disseram, consiga uma cabra leiteira para nós e isso nos basta. O padre João Batista foi uma das 20 pessoas que receberam hoje o Prêmio Direitos Humanos. Em sua 17ª edição, o prêmio é o mais alto reconhecimento do governo a pessoas e entidades que se dedicam à promoção e à defesa dos direitos humanos do país. Durante a cerimônia, uma homenagem à juíza Patrícia Ascioli, assassinada em agosto, no Rio de Janeiro. A filha Ana Clara recebeu das mãos da presidenta Dilma Rousseff a premiação. Em defesa da vida, na comarca de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, a juíza Patrícia Ascioli ofereceu a sua própria vida. Ela foi morta defendendo a justiça e lutando para que os grupos de extermínio não tenham lugar no Brasil. Isso significa um compromisso nosso, da nação brasileira, contra todas as violações de direitos humanos. E a afirmação de que o Estado brasileiro não tolerará nenhuma violência contra os direitos humanos, onde quer que seja. No discurso, Dilma Rousseff destacou o combate ao preconceito e à desigualdade como fundamentais para a garantia plena dos direitos humanos. Não haverá um Brasil civilizado, um Brasil que cada vez mais continuará a crescer e transformar-se numa potência econômica. Se esse país não respeitar os direitos humanos, nós somos um povo tolerante. Nós não somos um povo que tem por característica a intolerância de qualquer forma. Um incentivo a mais para que essa missão, abraçada por muitos brasileiros, se fortaleça e se multiplique. É assim que pensa Creuza Oliveira, que começou a trabalhar cedo em casa de família, sofrendo discriminação e maus-tratos. Hoje, ela preside a Federação das Trabalhadoras Domésticas e faz parte do Conselho Nacional da Promoção da Igualdade. A luta pelos direitos humanos tem que ser incansável, tem que ser permanente, o tempo todo.